Olá, Internet Aspectadores! Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos construir um Media Center com Raspberry Pi. Vamos lá! Vocês já conhecem essa série que é O que fazer com o meu Raspberry Pi? Assim como eu, muita gente compra essa plaquinha e aí as ideias de projetos são tão grandes, são tantas opções que existem aí na internet, que acaba que você não faz nenhuma e isso aqui fica tomando pó na sua gaveta. Bom, eu sei como que é, essa plaquinha já ficou muito tempo tomando pó e é por isso que eu vim aqui resolver todos os seus problemas. Hoje a gente vai fazer um projeto de criar um Media Center com essa plaquinha aqui. O legal é que você consegue conectar um HD com todos os seus filmes, suas séries e assistir direto na sua televisão ou usar um outro computador, compartilhar todas as suas séries e seus filmes usando a sua rede local e assistir tudo isso na sua televisão. Esse projeto que a gente vai instalar hoje chama OSMC ou OSMC, eu acho que é alguma coisa tipo Operation System Media Center, alguma coisa desse tipo. Eles usam o COD para criar um Media Center na sua televisão, então todos os plugins, add-ons e todas as coisas que você já está habituado de usar no seu COD, você vai conseguir instalar usando o OSMC. Outra coisa muito legal é que se sua televisão tiver HDMI SEC, você consegue controlar o seu Raspberry Pi usando o controle remoto da sua televisão. Eu vou testar no meu monitor, então eu não vou conseguir usar o controle remoto da minha televisão, mas se a sua televisão tiver suporte, é só você usar e o seu controle já vai funcionar, você não precisa configurar ou instalar nada mais. Beleza? Então vamos lá para o computador fazer os próximos passos. Beleza, agora aqui no computador vai ser aquele padrãozão de sempre. Eu vou primeiro formatar o meu OSD, o meu cartão de memória, depois eu vou instalar a imagem no meu cartão usando o Balina Etcher e depois a gente vai testar o nosso OSMC. Vamos lá. Primeiro então eu venho aqui, meu cartãozinho, eu vou formatar ele por aqui, formatar o QuickWay, Formate. Agora eu vou baixar a minha imagem antes de instalar usando o Balina. Então eu venho aqui, esse é o site do OSMC, aqui dá até para ver. Existem várias opções de Media Center para o Raspberry Pi. Eu gosto mais desse OSMC porque ele é mais bonito, eu acho. Então eu sempre escolho esse. Beleza? Aqui é o site, a gente vem aqui, Download e vamos baixar essa imagem. Vou aqui então escolher Raspberry Pi e aí aqui as imagens, tem aqui Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2 e 3. É desse daqui, vou pegar a mais recente. Vamos baixar aqui, vamos baixar em Documents. Pronto, imagem baixada, agora a gente pode vir aqui, Documents, cadê OSMC. E aí ele já vai detectar automaticamente o meu cartão porque ele está conectado aqui, ele sabe que é isso. E eu aperto Flash e é só esperar. Opa, precisa da minha senha. Pronto, agora é só esperar ele completar o processo de flashing dessa imagem no meu cartão. E aí a gente já vai ligar o Raspberry Pi. Bom, o cartão de memória está pronto, agora eu vou colocar o cartão micro SD no Raspberry Pi, conectar a HDMI dele. E aqui no meu caso, como eu não estou usando uma televisão que eu tenho controle, eu vou usar o meu teclado. Mas se você ligar direto na televisão, o seu controle já vai funcionar, beleza? E aí é só colocar ele na energia. Vamos lá. Liguei ele na energia, vamos ver. Está inicializando, parece que está tudo certo por enquanto. Essa é a tela que você vai ver quando conectar na sua televisão. Ele vai configurar todo o cartão e os dispositivos do Raspberry Pi e aí vai funcionar o Media Center. Parece que tudo foi configurado e agora ele vai ligar. Bom, agora vai começar o setup dele. Como eu estou aqui no meu computador, eu vou escolher aqui. Será que tem português? Eu estou usando o teclado para fazer essa configuração, mas você vai conseguir fazer no seu controle. Ó, tem português Brasil, hein? Português Brasil. Yes. Aqui meu time is on. Então eu estou na América. Ali, São Paulo. Beleza, aí você pode mudar o nome, configurar do jeito que você quiser. Eu vou aceitar tudo. Accept, eu não vou ativar o SSH. Aí tem a licença, beleza, eu vou aceitar. E aí vamos configurar a rede. Eu vou configurar a rede wireless. Essa daqui é a minha rede. Quero conectar. Minha senha. Pronto, ele já conectou o meu Wi-Fi e já pegou um IP e tudo mais. Beleza? Pronto. Fiz os últimos passos aqui, terminei. E olha como fica bonitão esse layout do SMC. Eu gosto muito. Eu copiei um vídeo aqui no meu pendrive e eu vou colocar só para simular como se você estivesse usando um HD para colocar os seus filmes, suas séries e tudo mais. Você viu aí que ele já autodetecta que colocou um dispositivo nele. E aí eu acho que agora é só eu vir em vídeos aqui. E eu vou vir aqui, ó. Ele está dentro desse pendrive. O meu pendrive chama Dell. E aqui, ó. Tem o meu vídeo. Vamos dar play? Ele está meio perdendo o frame, assim, porque eu estou usando a plaquinha de captura. Eu não estou usando direto na televisão. Mas na televisão vai funcionar perfeitamente. Agora eu posso vir aqui e adicionar um dispositivo de rede. Quer ver? Eu adicionei aqui um local de rede agora e eu vou configurar para pegar os meus filmes que estão no meu HD na rede, o meu NAS. Aí aqui estão todos os meus filmes, está vendo? E aí nessa pasta estão todos os meus filmes. Agora eu dou um ok aqui. E eu preciso só configurar algumas coisas. Esse diretório contém filmes. E aí é só dar ok em tudo. Sim, agora ele vai processar todos os filmes que estão dentro dessa minha pasta lá no meu NAS, que é um computador compartilhado aqui na minha rede. Aí agora, todos esses são os meus filmes que estão dentro da minha rede, né? No meu computador aqui compartilhado, que é o meu NAS, no caso. Bom, é isso. Agora que eu configurei todos os meus filmes aqui, eles vão aparecer logo na primeira página aqui do meu Media Center e eu posso dar play direto dali da primeira página. Eu não preciso fazer toda essa navegação, já que eu já configurei. Então o que eu faço normalmente? Eu configuro o meu NAS, que é esse computador compartilhado com todos os meus filmes dentro do COD e aí eu configuro também para copiar os arquivos das séries, dos filmes direto dentro desse meu HD compartilhado. Aí automaticamente o meu Media Center consegue ver quais são os arquivos novos de série, de filme e atualizar direto na minha televisão. E é assim que eu uso o Raspberry Pi para assistir séries e filmes na minha televisão. Beleza? Olha aí ó, mais um projetinho pronto para vocês usarem. Eu usei esse projeto durante muito tempo até usar outros tipos de soluções para eu conseguir assistir meus filmes e minhas séries. Eu tenho aqui algumas outras recomendações. Se você for usar algum HD externo, eu recomendo você optar por HDs que tem uma fonte de energia para você não exigir muito da energia do seu Raspberry Pi. Já que no modelo Raspberry Pi 2 ou 3 você não tem USB 3 e você pode perder eficiência da USB porque você está usando energia dela. Isso também desdobra em perder eficiência do seu HD, já que ele não tem energia o suficiente. Então eu recomendo você usar aqueles HDs externos com o cabo de energia nele. Aí você conecta a energia na tomada e a USB no Raspberry Pi. Se você for usar algum computador na rede, eu recomendo você usar ele no cabo porque o Wi-Fi nem sempre consegue ter uma latência muito boa para fazer transferência de vídeos em alta resolução ou até em 4K. Então se você conseguir conectar o seu Raspberry Pi no cabo, vai ser a melhor opção. Bom, é isso. Esse foi mais um projeto de o que fazer com o meu Raspberry Pi. Beleza? Aí na descrição tem os links tanto para você fazer download da imagem do OSMC quanto fazer download do Balina Etcher ou até mesmo para você comprar o seu Raspberry Pi. Está aí tudo na descrição. Deixe seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas, tudo aí. E se você não é assinante desse canal, assine agora. E para não perder nada do que vai acontecer por aqui, ative todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!